Olha a janela ali rapaziada, olha que louco essa janela mano Olha ali em cima também Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, caso você tenha caído de paraquedas aqui no vídeo Meu nome é Lorenzo Franco, mais uma vez, seja muito bem-vindo Caso você não seja inscrito ainda, o que você tá fazendo mano? Se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo, porque conteúdo igual esse aqui você não acha no YouTube não, tá ligado? Eu e você, assim, um conteúdo bem direto Hoje é Halloween, a gente tá indo... Ó, ó, ó a carona, chegou ele já Fala aí mano, suave? Cadê sua fantasia? Aqui ó, é na casa de Fernando, aqui é pijama Ah, vocês estão de pijama, entendi O cara colocando a fantasia, ele não consegue mano Ajuda ele, ajuda ele É, só ficou meio curto, tá ligado? Ficou top mano, coloca o capuz Olha o cara, o que que é isso? Eu vim de Marcel Mas é fantasia do que é isso aí, é um super herói, super herói Ah, vou sair assim no Halloween pras meninas né, me ver fortinho, vai que Agora vai completar a fantasia com essa meia aqui Nossa Essa meia eu acho que combina mais com a fantasia dela, de vaquinha Só que a minha, a minha fica até o pé, o dele não, fica na canela Verdade E o Luigi tá de palhaço assassino, mas mano, eu acho que você nem precisa botar a máscara né Ha, 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 engraçadão Chegamos aqui agora na casa de uma amiga nossa Eu não tô fantasiado porque como eu falei já, eu não participo do Halloween Mas eu vou tipo andar junto com eles pra poder mostrar pra vocês como é o Halloween aqui nos Estados Unidos Eu já fiz um vídeo desse em Boston, a galera curtiu muito Então eu pensei em fazer um aqui em Orlando também Fala aí mano, tá de que? De lhama De lhama, boa Segura aqui Nossa, tá todo mundo de pijama na verdade né Tá você de lhama, vaquinha, tem um galo Fala aí mano, é um frango né Meu Deus, desceu mais um monte de gente de pijama Mano, todo mundo tá de pijama Eu tô vendo isso né Você é o que, galinha? É Mas é, como eu tava falando, eu já gravei esse tipo de vídeo lá em Boston E o pessoal curtiu muito, curtiu muito Só que aqui é um outro, é um estilo diferente né, dá uma olhada A galera toda junta ali ó E eles me deram essa cabeça de cavalo pra eu poder usar Mas eu não sei se eu vou usar ainda Eu tô um pouco passando mal, eu acho que deu pra vocês perceberem isso Hoje o dia inteiro eu fiquei na cama, deitado Até sair mais cedo da escola Quem me segue lá no meu Instagram, ó Lorenzo Franco 10 Já viu isso também, vai ver já aqui Eu saindo com a galera, andando no Halloween Então, se você não me segue lá no Instagram Segue agora, Lorenzo Franco 10 Eu tava com febre, eu tô com dor de cabeça agora Já tomei remédio a tarde toda Mas, é isso aí mano Eu saí pra poder tentar melhorar um pouco Porque se eu ficar em casa, debaixo da coberta Eu sei que eu vou piorar Eu sei que eu, tipo, não vai melhorar em nada Então eu saí um pouco com meu irmão Meu irmão me chamou pra vir pra cá E eu vim junto com ele Meu irmão pegou a minha fantasia de palhaço assassino Porque, aquela fantasia na verdade, rapaziada É por um vídeo dando susto em um amigo meu Que talvez saia no canal futuramente Se eu fizer, né, a prank Mas, eu ainda não fiz porque meu amigo não conseguiu dormir lá em casa ainda Mas, quem sabe, quando ele dormir lá em casa, eu faço E aí vai ser irado demais Mas, é isso aí, eu vou entrar agora lá junto com o pessoal Vou ficar dentro da casa esperando E aí, na hora que chegar todo mundo, a gente vai sair E aí, eu gravo pra vocês Pra vocês verem como é o Halloween aqui nos Estados Unidos Aí, a primeira casa que os caras tão chegando Olha isso Meu Deus Vem um monte de... Olha só Tem água Um milhão de doces Você vai pegar só água? Não, vou pegar um doce também Ah, tá Só que tô dieta Ah, chance Aham Olha isso, mano Os caras metendo a mão Just one, não viu, Frog? A gente acabou de chegar num lugar que não é nada com casa É Halloween no carro, tá ligado? Olha isso aqui Todo mundo nos carros, olha só Enfeitaram os carros todos, mano Pra poder dar doce Olha isso Eu acho que dá pra vocês verem Mas tá meio escuro Mas dá uma olhada só Todo mundo aqui, ó Em volta dos carros pedindo doce Esse aqui é o melhor, mano Tem um fantasma em cima da caminhonete Tá bom, mas vamos sair agora dessa área de carro aqui E vamos procurar umas casas pra poder... Pra poder mostrar pra vocês Olha os caras, mano Correndo, velho Pegar doce Olha isso, mano Olha isso Caraca, nem cabe na mão, mano Olha os doces Dá uma olhada só na decoração Que esses caras fizeram no jardim, mano Ficou muito errado Mas a gente tá numa região aqui Que eu não vi muita casa enfeitada Igual eu esperava ver Teve... Vou botar um take agora no vídeo Teve uma parte que a gente tava... Tipo, quando a gente tava vindo pra cá A gente passou por um lugar Que tinha até um... Tipo, um corredor pra fora Era um hotel abandonado Muito louco, muito louco Mas a gente não parou pra poder gravar Infelizmente Então, tipo... Eu tô procurando Casas boas Pra poder mostrar aqui pra vocês Só que a gente não tá achando Muita casa enfeitada As que tinha Foram, tipo, em outro condomínio Só que como eu tô com o pessoal E eu não tô dirigindo, tá? Eu tô com um amigo meu Não tem como eu sair daqui andando E ir pra outro condomínio Assim, do nada Tá ligado? Então, eu tô mostrando o máximo Que eu posso aqui Das casas pra vocês Vamos entrar nessa casa aqui agora Que tem uma abóbora com... Com a perna mexendo ali Oh, hello Hello I like your... Oh, thank you Yeah, it's good This is Alfred Oh, hello Olha só que irada Muito irada Tem bala lá dentro? Tem, tem Cadê sua fantasia, mano? Sou anjo Você é um anjo? Ai, que lindo Que amor Pegou muita bala? Não tem nada É, galera Tirou tudo fantasia, mano Só percebi agora Ano passado fez 15 graus, tá ligado? Esse ano tá com 30 Sim, e você sentava de pijama, né? Que é mó Esquenta demais Até você aqui, meu mano Eu sou hacker Muito igual você, mano Beleza Beleza, véi Tranquilo De boa, tá gravando E aí, galera, beleza? A gente tá aqui procurando umas outras casas O problema é que agora já são 8 e meia Então o pessoal já parou de andar, tá ligado? Porque normalmente é entre umas 6, 8 horas Porque tem criança e tal Então as crianças não ficam muito tarde na rua Agora já são 8 e meia E tá tudo vazio, mano Olha isso aqui A gente tá no final de uma rua, ó Toda vazia Só tem a gente aqui no meio Com uma música alta Então a gente vai continuar andando aqui Eu acho que o vídeo de Boston Foi bem diferente Caso você não tenha assistido ainda Vem aqui, clica no cardzinho Entra lá Porque no vídeo de Boston Eu tava de bicicleta E lá é tudo perto, tá ligado? Em Boston é uma casa do lado da outra E aí eu fui de bike mostrando pra vocês Então eu acho que ficou mais Tipo, sei lá Eu mostrei mais coisa no vídeo de Boston Caso você não tenha assistido Só ir no cardzinho aqui em cima Pra você poder assistir E aqui em Orlando as coisas são muito longe Tipo, a distância entre um condomínio e outro A gente tem que andar tipo uns 10, 20 minutos Tá ligado? Só pra poder chegar lá E aí a rua é sem saída Igual agora A gente tá numa rua sem saída Demoramos uns 15 minutos pra chegar aqui E agora a gente vai ter que voltar tudo de novo E aí isso vai perdendo tempo E aí vai ficando tarde E acontece o que acabou de acontecer Não tem mais ninguém na rua Só a gente Mas mesmo assim tá irado A gente tá curtindo Olha o tanto de bala que o cara pegou, mano Olha isso aqui, velho Olha o tamanho dessa sacola, mano Não, basta a minha, minha Tá bom, tira o casaco Mas olha isso, velho Tem muita coisa aqui dentro, mano Você é louco Você vai ficar quanto tempo comendo isso aí, velho? Ah, dois dias Dois dias Sabia que eu tinha doce desde o ano passado? Sério? Te juro, te juro Um ano com o doce, velho Tinha uma caixa Que nojo, mano Você comeu ainda? Não, eu joguei fora Depois de um ano, velho Joguei fora A mãe da mãe da mãe da comia Eu comi também É o mó bom É verdade Cadê os seus doces? Na mochila? Verdade Seus doces estão na mochila? Uhum Vai durar até o ano que vem? De novo? Ou dessa vez não, né? Dessa vez não Dessa vez a barriguinha aqui Já tá preparando pra mais tarde Já, né? Não, eu tenho o médio Ah, tá, entendi Deixa eu ver uma caixa Ok, um gato Deixa eu ver uma caixa Você tem apenas isso? Sim Por que? Porque você não é ajudante Você deveria estar ajudando me aqui Não Sim, você é A menina fica Acho que ela é gatinha Ela fica me arranhando, mano Vem aqui, vem aqui Deixa eu ver Ó Esmila Ó Não Ok Espera, deixa eu ver Deixa eu ver Não Rapaziada, chegamos aqui numa casa que tá muito enfeitada Amoral, dá uma olhada nisso aqui, velho Olha isso, mano Caraca Muito louca essa casa Olha isso aqui Você é louco, mano Essa casa eu acho que é mais enfeitada que a gente viu até agora Todo ano, cara Não dá pra entender não, mano Mano, ele levanta Que foda Incrível Posso pegar a carona, será? Sobe aí, sobe atrás dele Senta aqui na frente Não dá pra colocar a outra Olha a entrada, mano Olha a entrada, mano Olha a entrada, mano Ai, que susto Ai, que susto Ai, que susto Essa casa mais louca que vem, mano Olha a janela ali, rapaziada Olha que louco essa janela, mano Não é da hora Olha ali em cima também, ó Olha ali em cima também, ó Olha ali em cima também, ó Que irado, mano Essa casa eu acho que é a mais enfeitada, sério A mais enfeitada Muito louco Eu acho que irado também é essa fumaça que tá saindo ali, ó Dá uma vibe muito louca pra casa Olha isso, mano Vem, olha essa janela, mano Que susto que deu Rapaziada, eu acho que por essa ser a casa mais enfeitada Eu acho que merece um takezinho bem rápido Pra vocês poderem ver mais de perto, fechou? Então, só o take em 3, 2, 1, vai Pra far parte, vai fazer a minha biga Pra R$ Nossa senhora, vai lá Podcast late´res really Comprison rồi Comprison, flamble Bem, treu Copa考era, umaTalkura Boa 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 Eu pensei que tava tarde já, mas tá cheio de criancinha aqui ainda, ó Pegando doce Olha só que fofinho, mano Todo mundo com luzinha E a gente ali, né, ó Multidão, fechando a rua, como sempre Mas é isso aí, chegamos aqui no condomínio agora Tamo andando pra casa, eu e meu irmão Ali, ó Vestido de palhaço, mano Na verdade nem precisou de máscara, né Já tava vestido, já Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tentei mostrar como é um Halloween aqui nos Estados Unidos De uma forma diferente, né Diferente do vídeo de Boston Aqui com as casas, mas no estilo americana mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tentei mostrar as melhores casas que eu consegui As casas também que a gente andou Mostrei aí as crianças, todo mundo Mostrei como é um Halloween aqui nos Estados Unidos Também tinha gringa no vídeo Rolê com os brasileiros Meu Deus, que vídeo irado Então, se você quer continuar recebendo vídeos como esse Já se inscreve aí no canal Deixa o like nesse vídeo também E ativa as notificações Pra você receber vídeo novo Toda vez que for lançado E fazer parte da família do Team Franco Porque eu e você, a gente é uma família, tá ligado? Então não perde essa oportunidade de se inscrever E continuar recebendo vídeos como esse E é isso aí Meu pai do céu Meu cachorro tá ali fora Vou tentar mais uma vez pra ele dar a patinha Lorde, Lorde, dá a patinha Dá a patinha, dá a patinha Dá a patinha Isso, meu garoto Ele deu a patinha pela primeira vez em vídeo E também me segue no meu Instagram aqui embaixo Que é lorenzofranco10 Porque por lá eu coloco a minha vida de uma forma mais íntima Então quem me segue no Instagram já viu tudo isso Pelo menos, não tudo isso, né? Viu os making-offs, as partes que eu não mostro no vídeo Mas é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! Tchau!